Pinta de pintor Eu vou pintar de azul Esse teu anil Eu vou pintar de verde O seu briguinho Eu vou pintar de rosa Teu bumbum fofinho Eu pinto de vermelho Joga pra cima Já vou pintar, vou pintar Já vou pintar você Já vou pintar, vou pintar Pinta o meu bem querer Já vou pintar, vou pintar Já vou pintar, vou pintar Quero vir Pinta o meu bem querer O azar é O azar é O azar é O azar é Pinta de pintor Tinta no pincel Eu vou pincelando Meu corpinho de neném Nesse barri vem Eu vou pintar bem Todo colorido Agora só vocês comigo, hein? Eu vou pintar de azul Esse teu anil Eu vou pintar de verde O seu briguinho Eu vou pintar de rosa Eu pinto de vermelho Já vou pintar, vou pintar Já vou pintar você Já vou pintar, vou pintar Pinta o meu bem querer Já vou pintar, vou pintar Já vou pintar você Já vou pintar, vou pintar Pinta o meu bem querer Se você quiser pintar como eu pinto Pegue um pincel E vamos porcelar Na tela desse amor Tudo é surreal Eu sou o seu artista, você Já vou pintar, vou pintar Já vou pintar você Já vou pintar, vou pintar Pinta o meu bem querer Já vou pintar, vou pintar, já vou pintar você Já vou pintar, vou pintar, pinta meu bem querer O azar é o mar, o azar é o mar O azar é o mar, o azar é o mar O azar é o mar O azar é o mar